Meu Deus, que fogo, que calor, e essa tospa dentro do páscoa. Tio, ao perceber que estava sozinho, viu que teria de se virar, e no momento de filosofia ainda agosto. Tio, o que já te aconteceu de bom até hoje em toda a sua vida? Nada. O que você espera que te aconteça de bom daqui pra frente? Nada. E o que você pretende fazer com tudo isso? Nada. E com tudo isso, vem pensado nesse dia, o tio fez as suas malas e resolveu sair. Essa mulher foi condenada a ser queimada essa pecava, por cima e por baixo, de um lado e o outro, de um dedo e o coro até virar cinza. Os próditos desocupados, bando de gente à toa, vão tocar sombra com a curinha da baidoceste. O que aconteceu? Ela é a mãe do tio. E parei numa criatura como o tio é crime de infâmia, sacrilégio. Se for preocupar, eu me arrependo. A pedido, renego, eu sou inocente. Renego, renego o próprio filho? Reche! Bruxa, renego o próprio filho? Vamos dele! Renego! 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 O juiz está vindo! Não permite um grande escape! Socorre! Renego! Nossa, é o cara. Você diga, meu tio. Seus olhos tão brincaram sobre isso. Esse homem passou por mim que nem o pé de medo de atraseira esse povo todo. Ó, eu sou travado. Tem nada que acontece o jeito. Mas não confesso, o povo todo foi atraseira. Eu me pergunto por que eles são melhores do que eu. Não são do grupo. Já vamos pra você. Quando o padrão de topo é aquela! Vem! Mata! 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 Aí eu falei, não! A gente tem pouca diversão por aqui. Vamos herdar em peso? Que a gente tem um velho com a caminheta. Vocês nas dedos com o meu voto de casa. Os filhos se tornaram grandes pra vocês e ladrões. Comeu de tudo, seus filhos. Depois do melhor. Mas entrei a conta. Só no fundo do maior. Eu sei. Ele disse. Estou esperando o troço. Lhe dei três moedas por pagar a meta. Desculpei pelo engane que ficaram no boeto de troço. Então me toquei pra derrubar o desgraçado Rio e disse. Pode ficar como gorjeta. Agradecia a vontade. Mas desculpei. Uma moeda de gorjeta é muita coisa. Quebrei a cabeça por três horas. Chamei Joaquim pra me ajudar nas contas. Depois de quatro horas de reflexão. Separei com o inimigo. Se alguém daria três moedas para pagar as contas de duas? Ah! Estamos no caminho. De quinze horas depois eu me dei. Pega ladrão. Pega ladrão! Pega ajuda! Seu juiz eu não conheço, quase, nem minha mãe, a minha planta rodou. Eu tenho terra, eu tenho, como é que eu vou plantar? Não! Envolta! 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 E no momento em que ia ser morto, tio se depara com seu salvador. Sorte ou azar? Para, para, para tudo! E você quem é? O que que é? Eu vim, sou sua única salvação. E troca disso, que era a única coisa que pertence verdadeiramente ao homem. Que coisa é essa? Adivinha! Real! Ah, credo! Ah, pertence a Deus! Ah, então, é um corpo! O corpo pertence à terra! Ah, que coisa é essa? Mas se o senhor tanto a quer, deve valer alguma coisa. Então eu quero carro, fama, imortalidade... Vale nada, vale nada! Decida-se, louco! Fala de uma vez! Mas fala que coisa é essa, então, é? É a consciência! Perceberam? Capitaram? O empírio desse espetáculo é que se lhe tirarem tudo, só resta a negociarem a própria consciência! Vamos, louco, por isso! Tem mais do que pra fazer! É, rapaz! Decida-se, louco! Estão com pressa! Vem! Olha aí que já vou ali buscar! Vou só no banheiro! Não! Não! Vem! 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 Eu já tenho essa confusão por isso aqui! Então eu estou indo de que? Esperamos que? Uma consciência de primeira vez estragada, né? Que bonito é bom! Isso não é negociado, não, hein? Passa logo ao filme! Anda, vai! Mas eu só vivo, se eu tivesse consciência, não tem escolha Ora, tem sim, morro com sua consciência, eu, tranquila Você fica tranquila e eu me ferro, né? Ah é? E quem vai te salvar, se você não me raptar? Cala a voz nessa consciência e leva ela logo Tio, você tá falando isso? Mas tem sua consciência Já agora pra pensar o que ele quer tanto me tirar de você? Ah, cala a boca, cheguei com o best-fiado, vambora de preço Vem, vamos embora Tio ainda aprontou por muito tempo na terra Até que adoeceu e morreu Mesmo assim, seu corpo continuava a aprontar Imagina só Deve ser uma rave bem legal Ah, mas a cidade não chega nunca Já tudo passou uma, porra, meu Culpa minha? É, sim Toda vez é isso, você quer mudar? Caralho, tá bom, obrigado Eee, aqui E o que você viu no sonho? Eu não vi nada, né? Disso a gente sabe, né? Alceu, somos cegos! Agora curta logo! Sonhei com o povo! Estava tudo bem, tudo bem, tudo bem Aí senti o cheiro forte, me olhando o fio Ah, meu Um pouco mais atento, eu vi um peinado do outro Fio a nossa, que eu tava na coleção, muitas Segui a nossa, eu senti o cheiro de fio Ah, era minha mãe, minha casa Conte mais, conte mais, Alceu Ah, eu vi também as coisas que eu falei Corridos, correntes, cortando a luz do céu Também saí pra não chegar lá Mas, Alvissão, nunca me disseram Somos um peininho? Beleza, beleza, então vamos A minha ideia é a melhor de todos Vamos nos amistar numa cruzada, que tal? Vamos, vamos preliminar, rapaz E quem sabe, depois a gente não vai nessa rave bem legal Mas, moleque, perto Vamos embora, vamos preliminar Bom, a alma de tio foi falar com o demônio e reclamar a sua consciência de volta Chegando lá, ele pegou um saquinho com os seguintes dizeres Chave para o mundo e entregou Ao ver que foi enganado O demônio ficou tiririca de raiva e foi falar com Deus Ah, moleque insolente Escuta aqui, Deus, eu sei que eu perdi a sua aposta de volta, tá? Mas eu queria falar Que eu não queria mesmo a alma de tio Tava nem ligando pra ela Mas, se você quiser ir lá no entanto Você gosta agora? Não, não O que é essa a vida da perdiência Também ninguém quer Mas eu vim te dizer, Deus Por me enganar, a alma de tio é boa e demais pra viver Lá, ela não é Bem, a nossa história Ainda não acabou Tio deixou Deus e o diabo discutindo E foi em busca da sua consciência A consciência de tio pagaram pela terra fazendo guerra Tentando saquear até fortes cereais Com exércitos aleijados Anões, sexos e desclassificados Perderam vários batalhos Mas venceram heroicamente todos De que não participaram Lá, lutinam Para wonderfully Alceu 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 Alceu, pra mim Minha ideia da cruzada não pode ter sido uma furada Eu nunca sonhei, porra meu Eu nunca sonhei Nunca As coisas que... Eu nunca sonhei Eu era assim com a minha boneca branca Assim com você Mas e as coisas que você contava? O bom Era tudo com vontade Nunca senti o cheiro Nem o calor Nunca abraçei minha mãe Nunca soube dela Aquela batalha tinha se tornado um desastre para o nosso lado Bom, Romeu Qual o mundo da batalha? Eu mesmo não acredito Abrimos o flanco Estão recuando Enquanto o bom Romeu Mentia para o seu Os nossos soldados eram sentados e desinados Ouviu-se os gritos dos nossos Os corpos e as patas Bom, Deus Deus está do nosso lado Estão erguendo a bandeira em sinal de rendição Não! Romeu! Sim, ao seu Romeu! Me deu um abraço O inimigo apontou suas armas para nós E gritou com a fúria e a insolência dos vitoriosos Mas Parou para ver A estranha cena Dois cegos se abraçando Adeus, amigos, até bom dia Ao seu Ao seu Ao seu Ao seu Ao seu Ele morreu Ele morreu Ele morreu A alma de Tio Continuou a vagar atrás da sua consciência A utopia é os três se encontrar Porque a utopia não tem lugar no mundo E sim na imaginação de cada um de nós homens A nossa história acabou Agora V sentimental Único Vem 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 Minha alegria, que é uma vitória! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho